E aí, fai galera, e hoje é um tamanho do vídeo, o vídeo eu tô jogando mais uma vez o jogo do Alan E o vídeo passado a gente, tipo, pegou uma nova, uma nova arma Essa aqui ó, essa aqui é a nossa primeira, que é a que a gente tem Mas ó, quem não assiste o vídeo passado, assiste, então ó, dê seu like, se inscreve no canal e bora começar Oxi, eu desliguei a internet, oxi, tudo bem Ah, acho que vai me enganar, tô te vendo, tome Hum, tem alguém aqui que... ali Ali Mas era, eu sei, tio, não, não, eu não quero saber Tá, desculpe, eram eles Aê, conseguimos o primeiro nível Já que tá com propaganda, vamos comprar essa aqui Ó, peguei ó, e essa aqui ó, bem legal Ó, agora esse nível aqui ó, a gente vai ter que entrar aqui Não Tome Deixa descansar Deixe, nem vai correr Ah, tome, tome Tome Na cara Ah, olha o tanto Ah, o Japão Não Mas olha o tanto que tá chegando Hum, aê, tchau Piso na cabeça Cocudo Ó, então ó, vamos ver o que que ele capturou Esse cara aqui Esse outro cara Esse cara aqui tá Uma cenoura Deve ser que a pessoa se escondeu Dois pássaros e um policial Meu Deus Por que eles capturaram isso? Hum, identificando Seu coco Ó É Peraí Então Aquela mulher ali Tá atrás Deixa Acertar Ele Agora só sobrou vocês três Você não é Você também não é Chefão Sai daqui Eu sabia O quê? O jogo só pode tá bugado Olha isso Ó Ele Ele Substituiu Agora ó Tome Ah, só acordou Depois que eu acertei Ah Blá, blá, blá Eu vou Me voltarei Ah Eu não sei Mas você Nunca vai conseguir me vencer Ah, ah, ah E dança ainda Ah, você vai ver Você vai ver Quando for ele Oh, cara Os outros aliens São mais fortes Do que ele Tem mais tecnologia Ele é pobre Tá, ó Vamos ver Por que Ah, deixa eu comprar um pouquinho ali Ó, deixa o meio Pessoa Ah Ah, escape logo Você fique quieto aí Respawn Agora do outro lado Pessoa É, ó Esses caras aqui, ó Estão preocupados E esse aqui é um humano Então, ó Você tá brigando com ele Deixa o cara em paz Pode brigar com os outros Vamos continuar aqui, ó Deixa eu ver Não Vamos ver Ó A gente já sabe que aquele É um alien Vamos ver pelos pés Ó É bandido É Pessoa normal Pessoa normal Aqui Vocês estão parados Ah Correm Agora E a polícia Correu atrás dele É melhor sim Ó Então estamos aqui Agora, ó Essa arminha aqui Que a gente tá falando Que briga é essa? Humano Humano Policial Humano não é Tome E Agora Vira pra cá Deixa eu acertar Aê Oxi Mas aonde ele correu Se não tem nada Isso aqui agora Na cela, ó É a novenha Arminha Essa aqui Eu ainda não comprei Também não Não Comprei não Assisti Só tem por enquanto Essas Mas agora Vamos testar A minha, né Humano Então, ó Deixa eu sair Isso aí Vamos ver Policial É Ele é inocente É Dois inocente E você Fique quieto Perdeu Estamos aqui, ó Agora Numa Espaço-nave Meu Deus Eu não sei por que Que eu tô fazendo aqui É É Isso mesmo Você viu, Cleitinha? Nossa Viu Ah, Tome Tu corre devagar mesmo, hein Agora que me perceberam Ah, Tome Tome Isso é pra você pagar Não pode correr Esqueceu? Não pode correr Aqui é a escola Não pode Vou libertar Vou libertar Vou libertar E vou libertar Tô libertando Ó, eu vou te libertar Vocês Mais, ó Mais o policial daqui a pouco Vai atrás de você Três É, eu acho que vai Tome Não dá Mais Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Para a gente continuar Falou Fui Tchau E entra aqui no canal Que tem muitos vídeos Tchau